Mês de novembro é dedicado para a saúde do homem e a Secretaria de Saúde de Criciúma está promovendo um dia D nas unidades de saúde, nesta quarta-feira, para ofertar vários serviços. O Juno César vai nos dizer quais são eles, vai explicar para a gente como funciona esse processo. Buscando atender aqueles trabalhadores que não têm tempo para buscar um atendimento médico, para tirar as dúvidas, para ir até a unidade básica de saúde, Hoje, Prefeitura de Criciúma está promovendo esse dia D, para falar a respeito de saúde do homem neste novembro azul. Hoje, as unidades básicas de saúde estarão atendendo em horário estendido, vão até as oito horas da noite, especialmente para atender aquele homem trabalhador que fica até cinco, seis horas da tarde fora de casa trabalhando. Então, ele pode se planejar e ir até a unidade básica de saúde mais próxima da casa dele ou do trabalho dele até as oito horas da noite. Então, todas as unidades básicas de saúde do município de Criciúma, hoje, atendendo até as oito horas da noite. Tem duas situações, né? Tem aquele homem que vai até o local para tirar as suas dúvidas, agendar um exame por conta própria. E tem uma outra situação também, porque a própria Secretaria de Saúde já está, ao longo desta semana, desde a semana passada, ligando para alguns homens e fazendo agendamentos também. Então, é a oportunidade aí, com esse horário estendido, para receber um atendimento mais de perto, um atendimento especial. A mesma situação vai acontecer no sábado. Situação em relação a cuidados da saúde do homem e um tempo a mais para falar sobre isso. Só que, no sábado, estamos falando de um evento especial que vai acontecer lá no Parque da Prefeitura, o Parque Prefeito Otair Guidi. Vai acontecer durante toda a manhã. Equipes da Secretaria de Saúde estarão lá com testes rápidos. Também vão conversar, vão falar sobre exames e até mesmo fazer agendamentos. Então, se você, homem de Criciúma, nesse novembro azul, não pode procurar uma unidade básica de saúde hoje até as oito horas da noite, que procure no sábado pela manhã as equipes da Prefeitura, equipes da Secretaria de Saúde, que estarão no Parque da Prefeitura também para tirar dúvidas e fazer agendamentos. Saúde do homem e o novembro azul em Criciúma. Agora voltamos ao estúdio.